Manter a caderneta de vacinação sempre atualizada, realizar o pré-natal. No caso de gestantes, o acompanhamento nutricional de crianças menores de 7 anos também é necessário. Essas ações garantem o benefício para você, não só mudar de vida, mas também ajudar a mudar o país inteiro. São 20 anos do Bolsa Família, mudando vidas, fazendo história. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Olha, e na Alep foi lançada a plataforma Direito da Mulher, aqui é lei. Naira Lima é cantora há mais de 30 anos. Em sua trajetória, já passou por dificuldades. O que ela nunca perdeu foi o orgulho de ser mulher. Ser mulher é ser que nem eu. Alegre e feliz. Nunca triste. Isso é muito bom. Naira foi uma das homenageadas no lançamento da plataforma interativa Direito da Mulher, aqui é lei, realizado no Teatro da Assembleia Legislativa do Piauí. A proposta principal é ouvir a mulher piauiense, suas vontades e dificuldades. Por meio do site, elas poderão enviar ideias que podem virar leis e políticas públicas no Estado. O envio pode ser feito por texto, vídeo ou áudio. Em seguida, basta preencher um formulário. Uma comissão especial irá avaliar as sugestões recebidas. Eu acho que o lançamento dessa plataforma, ele vem coroar essa semana de homenagens que essa casa tem prestado às mulheres. O que a gente tem dito sempre é que essa casa, de fato, ela é a casa do povo e o que a gente quer é aproximar cada vez mais, desmistificar essa história de que esse espaço é um espaço inatingível. Isso, com certeza, traz mais uma alternativa. Isso é um incentivo que nós vamos estar apresentando aqui e, com certeza, quem ganhará com isso é a sociedade, é as mulheres. Estamos abrindo a possibilidade de ouvir as mulheres também e, a partir daí, a própria bancada feminina, mas também os deputados, poder aproveitar as sugestões, as críticas e fazer a melhoria da nossa casa legislativa e, consequentemente, apresentar leis que possam atender aos anseios das mulheres. O site pode ser acessado pelo endereço mulheraqueelei.com.br. As propostas podem ser enviadas até o dia 31 de março. Mais direitos e respeito. É isso que elas querem e merecem. O Helder Felipe ainda ganhou o Menino Lindo da Naira Lima. Olha só, a melhor experiência de sabores já chegou à Terezinha. É o Empório Fribal. Está de portas abertas e espera por você, que gosta de variedade de alimentos e preza por um atendimento de qualidade. Na Empório Fribal, você vai viver uma experiência gastronômica única. São mais de 6 mil itens que vão do melhor tempero ao melhor vinho, passando por frutas, carnes, pães, azeites, chocolates, queijos e muito mais. A Empório Fribal fica na Jockey Club nº 720, no bairro Jockey. A Empório Fribal, aqui a vida é tudo de bom. Chegamos à Terezinha trazendo nossa herança de sabor e qualidade, os melhores alimentos e a maior variedade de produtos numa experiência única. O Empório Fribal te espera no cruzamento da Avenida Jockey Club com a Avenida Emninga. São mais de 6 mil itens que vão do tempero até o melhor vinho. Embarque nessa jornada gastronômica de excelência no Empório Fribal Terezinha. Aqui a vida é tudo de bom. Olha só, nós estamos recebendo aqui no estúdio, e eu agradeço a presença, o advogado Valdílio Falcão. Muito obrigado, doutor Valdílio. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. A gentileza de estar aqui com a gente. Doutor Valdílio vai tentar esclarecer para nós, ficar muitas dúvidas sobre a nova lei eleitoral.